Bom dia pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo. Eu espero que estejam todos bem e hoje vai fazer mais uma receitinha, né? Um almocinho. É, eu fiz uma carne de boi, né? É. Uma carne de costela que eu comprei, ó. É. Pra poder dar uma almoçada no meio dia, né? É. O peijãozinho tá ali cozinhado. Já. É, eu vou fazer uma luz simples, né? É. Aí eu vou começar a cortar aqui a carne, né? É. Isso aqui é a costela de boi, né? Chama a agulha, né? É. Aí é boa. É quantos quilos aí? É? É quantos quilos? Aqui? Hum. E foi dois quilos que eu comprei, né? Dois quilos. Faleu a cozinhada lá. É. E hoje, pessoal, é a última receita no polvão estregado, né, ó. É. Vamos ajeitar, né? Hoje vocês vão ver a última receita no polvão meio estregada. Hoje, para a gente ficar melhorzinha. A gente tá vendo a fornalha, né, né? É. É. Hum. É que feijão hoje? É o feijão normal? Hoje é feijão gatinho, né? Hum, é. Deixa eu ir mostrar lá. Pronto, pessoal. Aqui o feijão, né, mãe? É. Aqui é o feijãozinho cozinhado. É. Hoje é um almoço simples, né? É, um almoço simples. Mas o seu pai dá pra cozinhar, né? Eu gosto de almoço de cozinhar, né? É. Mas o almoço simples é o melhor, né? É, sim, com certeza. Eu prefiro um almoço simples, porque é muita coisa, assim. Eu também. Então, assim, mais um macarrão, um arroz e uma cartorrada, assim, porque aquele almoço bem preparado e tudo, né? É. É. Né? É sim. Bora lá. Olha, o gato já tá minhando ali, ó. É. É? É. O gato já tá minhando ali. Vai lá. Vai até continuar cortando aqui, né? Continua aqui a carne, né? Vou deixar o pai cortar aqui. Quando ele cortar, nós mostra mais. Agora a folha tá boa, né? Aqui, pessoal, o pai já tá preparando. Aqui, ó, já colocou uns coisinhas. Corta uma cebola lá aqui, né? Já. Já colocou o coral e o tempero pra ele. Certo. E a cebola já colocou o sal aí, não. Não, daqui é pro volato, né? Certo. O tomate, né? É, o tomate. Hoje eu não tô cortando a taba, não. Não. É. Hoje tomava fechado, tá lá? Tá. Uhum. Vamos lá na horta, agora buscar... O... É. O... Cebola. Cebolinha. O coentro. E fazer... Pegar o tomate, quer dizer, fazer a salada, né? É, o couro também. Mas tem tudo na hortazinha também. Até pepintíssimo já tirou, acho que não. É. É. O sal... O sal... O sal... Tanto é, mas vai mexer... Não, agora não, né? Não. Vai pegar as primeiras verduras lá. É. O sal... O sal... O sal... Muita para ouvinar hoje. Agora vamos buscar os coentos na roça. É. Aqui é o pessoal. O pranto é colho, né lá? É. Aqui é um coitinho, né? É. Aqui é fresquinho na hora. Agora é, né? Pra temperar a carne ali, né? É. Carna, macarrão, pariu de hota... Deixa eu mostrar esses aqui também, aqui ó, isso aqui é repolho, né pai? É, só os capoezes. Aqui é mais tomate e aí a cebolinha. A cebolinha deu meio fraca, não foi? E aqui ó, os piquinhos, não tem os piquinhos não. Esse aí tá novo ainda, não? Tem um bem grandão aí, ó, no chão, se não me engano. Não, acho que o mãe tirou. Esse é mais pequeno. Ah, não é aquele ali não, será? Não. É tanto pepino. É, esse aqui. É? É. Pronto. Aqui é tanto pepino, né? É, tem um monte ainda no pé. É, não tirou o tomate? É. É, tem uns que tão... Segura aqui, dá. Deixa eu segurar, Ander. Ó, eu vou pegar chuchu, já vou plantar a minha oi, sabe? Ah, já tá nascendo ela assim, né? Já mandou plantar, né? Certo. Aqui os tomates, ó. Tomate aqui ninguém compra não, né? Não. Já tem aqui na... Às vezes compra maduro, mas é pra botar nas carnes, né? É. E falta os couve. Tem um pé de moranga ali também, né? Tem. Tem um pé de moranga ali também, né? Tem um pé de moranga ali também, né? Tem um pé de moranga ali também pra pegar de Romero. Foi. Só trouxe um... Quer ver se pegar ainda, né? Só trouxe um pra ele pegar, né? Só trouxe um pra ele pegar. Ele tá pegado assim, já. Já? Tá. Aqui, esse aqui é um pé de moranga. Aí quando ele botar as frutinhas, eu vou borrar um prásticozinho por debaixo, sabe? É. Arrodeando aqui e o morango fica por cima do prástico. É. Né? É assim. Pronto. 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 Bora. Pronto. Aí, gente. Cadê ele? É. É. Aham. Pronto. 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 É a cor mais linda tudo natural. É. 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 Só a carne, né? É. Só a carne. É. As verduras é tudo natural. É. Pronto. E aí? É. É. O alhozinho é gris, né? É. Feijão é o que me deu aqui, ó. Foi? Foi nem aquele dia, não foi? Foi. Entendi eu que deu revaloragem, sabe? Aí facilita mesmo, né? É. Pelo jeito é pra cortar, não faz assim, não. Ah, fica boa. Aquele pepino foi de agota, foi? Foi. O pepino. Não foi? Não foi? Corvo e coentro. Ficou bom? Bem mais fácil mesmo. É mais fácil. Não tá cortando, pode não. Aí, a carne temperada, tô... Agora ela tá mexendo. É. Ela tá mexendo aqui pra prender também, né? Vamos arrasar lá ela. Essa colher de madeira aqui foi um colega do meu que mandou. Vai pra ela. Sim. É. 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 Foi, muito obrigado mesmo. É. 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 Tem que perguntar mesmo pra saber. Tem que perguntar mesmo pra aprender. É mesmo? Aí pai. Tá fazendo macarrão agora né pai? Recebi um belo no barco. É um molho, não é quer dizer? É, o macarrão já tá cozinhado. O extrato de tomate. Eu também prefiro assim, com a linha. Vou botar a agulha, né? É. Fata, a tua comida de ambiente. Você é a mão preferida? Eu amo carne de galinha. O cara que eu tenho carne de galinha, eu como qualquer coisa. É, eu prefiro carne de galinha do que de boi. A minha franja mesmo é... Essa aí, franja, né? Essa. Essa, né? É, carne de boi tem o raro que o macarrão, né? É isso. Aí eu boto muita farinha no macarrão. Que é bom, né? É. Pronto, o óleo vai frever aqui um pouquinho. Depois nós vamos mostrar mais. É. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Terminou o óleo no macarrão também. Foi, então que valeu o boi no macarrão, né? Sim. Aí tá passando agora, né? Tá no macarrão. Pode mexer, né? Eu não gosto de usar aquilo no molho, não, cara. Qual? Fazer assim, natural. Sim. Não gosto de ver no macarrão. É, melhor. É só fazer mesmo o molho. Tá bem melhor. E a carne até não foca, a carne já logo fica pronta, né? É. Pronto. Pronto, pessoal. Agora é só esperar a carne. Não põe a carne aí eu volto a mostrar. Pronto, pessoal. Aqui é o legume pra recocar agora na carne. Aqui é o legume pra recocar agora na carne. Agora é só levar a patatinha e a cenoura, né? Não tava chifreinho o fogo aqui, viu? Tá não. O fogo leve e chifreu na quinta, né? É, viu? É. Oi! 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 Ó, mas você não tem meantação, mas não é? Ela mais gosta, você faz Cortando a manhã, não é? É! Eu gosto. É. Uhum! Ah, mexia, gente. Vai misturar um pouco pra vocês. É. Então a carne do bucho bem preparada, eu deixava. Mais um. A gente tá nosso comendo com um frigãozinho, né. Prontinho. Pronto, pessoal. depois de preparar tudo e fozear tudo já tá na mesa já né todo mundo almoçando agora né Marina já tá ali almoçando né Laina olha ali ó, uma natalhia né já tá tudo já tem aqui a carinha de boi cozinhada né né com as verdurinhas dentro, batatinha, cenoura aqui o feijão, a saladãozinha aqui da horta ali que eu tirei né esse aqui foi tudo da horta foi tudo da horta até o tomate também é de tomate tudo tudo da natalhia tipo do pai, da natalha, do macarrão agora vai saborear né botar o meu não aqui é, botar o meu não aqui é, botar o meu não aqui bom pessoal o pai já terminou botar o dedo agora é só comer aí um almoço simples aí mas o almoço simples aí aqui é o melhor de de comer né mãe é sim, é simplesinho mas é com a família toda né é o que importa né é o que importa é é de coração pimenta, pimenta deixa eu pegar minha pimenta pimenta? gosta muito de pimenta né não é que gosto muito aqui é saborosa aqui é pimenta malagueta sim com pimenta de cheiro é misturada aqui deixa eu comer mais doze é deixa eu puxar aqui então na talona daqui ali gravada é, eu mostro na talona que eu comei ali na outra mesa ali a mesa já tá bem cheia aqui já é quer não sair? não pessoal uma linha ali não quer aparecer vídeo então vamos terminar aquele vídeo aqui mesmo aqui carne de boi e pimentinha agora vem aqui pra ficar mais gostosa sabe? é sabe o vídeo? ó salada tá aqui pronto pronto pessoal vou terminar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser dá um joinha aí e tchau pra todo mundo aí não tem outro vídeo se Deus quiser né é né mãe tchau pessoal tá aí dá um tchauzinho aí tchau tchau